E aí, Jason? Ah, tá, é o vídeo novo. Por isso que eu achei que você tá... É um vídeo, cara! Feliz? Tá feliz, Jason? Ah, gente, dava pra ter mais felicidade, né? Infelizmente... Ah, o Jason, coitado. Ele brigou no grupo dele de... Joguinhos aqui, jogos eletrônicos. Oh, coitado. Jason, chegou coisa nova? Chegou coisa nova, mas... Infelizmente, não sei o que eu pedi. Mas já é alguma coisa, né? Segura aí pra mim. Vamos filmar. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Primeiro, vou mostrar aqui o meu irmão. Parece comigo? É... Olha, daqui a uns três meses, eu acho que vai parecer. Por que três meses? Acho que aí é o tempo suficiente pro tumor chegar no seu sistema. Vai te fuder, meu irmão. Tá falando merda aí, ó. Bate na madeira, porra. Bate... Ó, é tão duro que... É a madeira aqui do Conan, cara. Olha isso, olha que maravilha. Ó, ficou bonito esse box aqui, hein? Ficou. É meio difícil de ler aqui, mas não tem problema, não. Acho que é por conta do plástico, talvez. Ah, pode ser, é verdade. Aqui, ó. Então, porra. Lembrando que o Conan... Definitivamente, os livros do Conan aqui. E vem coisinha a mais também, porque... Vem o resto aqui, é. A gente não vai deixar nenhum aberto, porque, porra... É foda. É foda. Ó, vai tabarões também, maravilhoso. Deixa mais bonito ainda. Essa traseira aqui, ó. Olha que louco. O que é isso daqui, Jason? Isso aqui é a árvore da vida, cara. Tá ligado? Olha a chuva. Isso aqui é a semente da vida, meu povo. Isso aqui é a semente da vida. Maravilhoso. Vem, vamos abrir a caixa que chegou. E, ó, porra, todo mundo aí ficou louco aí com a carequinha. Mandei um abraço pra carequinha esse daí. Pega a carequinha lá, vai aparecer em outros vídeos da Monstra? Não sei. I really don't know. Já parece com os integrantes da Monstra. Parece com os integrantes da Monstra mesmo. Vamos ver. Ó, chegou aqui essa caixa. Eu nem sei de onde é. Eu falei pro cara, eu vou assinar aqui a recepção, mas eu não quero nem ver de onde é. Porque eu quero ter a surpresa de ver o que é isso daqui. Vamos ver, então. Pela lombada, I don't know. Uh, editora Risco. Então, aqui, ó, reposiçãozinha e algumas novidades, hein. As escaparas do Sr. Lopes, eu peguei mais alguns porque acabou muito rápido aqui na Monstra. E tem aqui, ó, os novos, deixa eu ver. Amante de Lady Frankenstein. Olha, eu tava louco pra ver isso daqui, cara. Aí, mais um quadrinho com tetas na capa. Seguindo a tendência maravilhosa aí. Cadê o suspiro? Tem o suspiro. Tem o... O Moebius aí. Ah, sim. Ih, rapaz, vem cantando a água, peraí. Então, pô, muito bacana. Agora, tem um problema. É o seguinte, esse vídeo aqui, ó. É... A Patrícia Brecht foi canceladíssima, canceladíssima. Teve toda uma polêmica que ela foi super... é... racista. No... no Facebook, ela foi assaltada na Argentina. Ah, foi essa? É, pouquíssimos dias antes da CCXP, e ela fez um post nojento, e aí, os meninos da... da editora Risco, que publicaram ela, falaram, desculpa, mas a gente não pode trazer você aqui, porque... não bate, né? O ideal aqui. Aí ela, não sei o quê. Mas, assim, toda a minha solidariedade aí, e... às vezes acontece, entendeu? Às vezes você não sabe com quem você está trabalhando, e de repente, a pessoa... se basear as conversas... se mostra um demônio. Então, porra, horrível o que aconteceu, mas, de qualquer jeito, o gibi já estava pronto, e, assim, a gente sabe como é, ter editora pequena, é difícil, é... então, mano, compre, vão apoiar os caras, você não está apoiando a Brett em si, né? Você está apoiando muitos caras, ajudando os caras aqui, nós, e também, é... ali é uma história legal, né? Então, tá aqui, o Frankenstein com... bingolinho, olha ali, olha, rapaz, she's alive, ó, várias paradas, muito bom, caralho, eu vou ler isso daqui, isso daqui já é... já vou deixar, fez agora pra ler, eu vou ler isso daqui, vou fazer um review, vou fazer um review, vou fazer um review, ó, então, chegou, esse, aô, e... Bazar das Maravilhas, ó, que maravilha, ó, maravilha, Bazar das Maravilhas, Então, é isso, basicamente, é esto, chegou também, Drácula, 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 é, cuidado, Drácula, também peguei alguns, pra repor aqui, tá, de visão, é, do George Bass, tá bom? Então, é basicamente isso, mas quem é o roteirista? É uma adaptação do Brun Stoker, eu sei, se é uma adaptação do Brun Stoker, é o Brun Stoker que é o roteirista, na verdade, nem é roteirista, ele é a obra original ali, enfim, anyway, fucking, anyway, é, é isso daí, tá? Então, o vídeo de hoje é isso, é, ó, também, eu acho que tá no site já até, ó, a Express Angeli, que, a Ugra, a Ugra e a, tem mais alguém que faz essa edição aqui, essa revista expressa, muito bacana aqui, tá, Ugra e a Zoug, e a Zoug, tá, então, muito bacana, é uma revista, como é que fala? Basicamente, uma revista, expressa, não, como é que chama que lá? Você vai numa exposição, sabe, parece uma exposição de arte, porque tem, meio galeria, assim, sabe, tem texto sobre o Engeli, matéria, tem, os de BIS, tem bastante coisa, assim, arte, biblioteca histórica, é, é um bagulho bem bacana, assim, tá, você pode pegar aí também, é, só vende na Ugra, em loja especializada de quadrinho, não encontre em Amazon da Vida, tá, é, e é basicamente isso, pessoal, então, voltamos em breve, com mais vídeos, mais novidades, e, mais coisas legais pra vocês, né? Esperemos que a Ipanini chegue logo, ah, se Deus quiser, vai chegar, outra coisa, é, se inscreve nesse canal, se você chegou até o fim, aqui, porque, tem que inscrever, se a gente chegar a 5 mil inscritos, até amanhã, eu vou soltar um cupom de desconto na internet, é isso daí, ok, eu, um nude, não, para com isso, dá tchau pra galera, Jason,